O bairro, subestação, todo canto aqui tem uma assinatura da gestão de todos. Essa escola aqui foi uma das escolas que a gente teve um desafio maior. A Milton aqui cansou as pernas de vir para ver como estava a obra, para brigar com o construtor, para que tudo ficasse da forma como a gente queria. A Michele assumiu diversos problemas também, porque aqui colocou o ar-condicionado, o ar-condicionado não funcionava. Briga aí com a Enel, com tudo, para que a gente fizesse realmente os benefícios chegarem como a gente queria. Lousas trocadas, mobiliário novo, primeira escola em tempo integral foi a escola São Francisco. O que a gente pensou num todo, nós queríamos também a São Francisco como exemplo de educação. E a São Francisco está sendo, quando a gente olha para essa quadra, a gente vê a diferença e a grandeza que a escola São Francisco tem chegado. Então, pouco tempo, né? São três anos de gestão e três anos de muita melhoria. Isso daqui não vai ser a prefeita Jordana Mano que vai falar. Toda sala que você entrar, onde você andar, você vai ver. E quando você sair também da escola, você vai ver a melhoria desse bairro e a melhoria nos bairros vizinhos. A gente vê o programa Meu Mundo Colorido numa sede que realmente é diferenciado e é modelo e é destaque no Ceará, o nosso programa. Nós vemos aqui, ao lado, a quadra da subestação, essa quadra aqui, a iluminação da rua que está diferente, né? Então, assim, são inúmeros benefícios, fora o asfalto. O asfalto aqui, muitas ruas asfaltadas, trazendo mais acessibilidade. Eu sempre digo que quando a gente fala em asfalto é um problema, porque se eu fizer dez ruas, as outras ruas de frente e ruas das costas, né? Vão ficar brigando porque também querem o asfalto nas suas ruas, querem a acessibilidade. E isso é comum e a gente vem trabalhando a cada dia para melhorar a nossa cidade. A gente vai... Aqui nós temos também alunos do Sítio Novo. Temos alunos do Sítio Novo que antes tinha aí um longo caminho até chegar no Sítio Novo. Uma estrada ruim, né? Um acesso ruim, um transporte escolar difícil. E aí a gente pode estar trazendo também esse benefício. Enfim, gente, são inúmeros crescimentos que não só a escola, mas o bairro vem recebendo. E a gente fica muito orgulhoso de poder estar à frente de uma gestão que realiza, né? Não são as palavras da Giordana Mano. Basta você sair na rua, basta você frequentar os locais públicos que a gente consegue ver a diferença. Essa escola em especial, pelo público que ela atende, nós temos aqui muitas crianças carentes. É uma escola que eu tenho um carinho muito grande. E quando eu convidei o Francisco Antônio para vir, ele sabia do desafio. Junto com a equipe, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto